FUCK YEAH! FUK YEAH! Faaaaaaaaala Pessoa aqui é o Jai Kiko Mais um vídeo do canal Bom galera A gente tava gravando a ultima vez A gente tava gravando a multiplayer Mas infelizmente não vai dar pra me gravar depois de multiplayer Porque bom, o game trava demais A gente tava travando demais A gente já tava tentando e tava travando demais E não sei se ele vai participar das outras séries Mas vamos que vamos Beleza A gente parou aqui né Então vamos continuar Aqui que eu me lembro A gente vai derrotar o primeiro mestre Pra conseguir a primeira parte do vidro Mas aliás disso É muito nível Acho que tem tela de bônus que eu me lembro Mas vamos continuar aqui Mata esse boss Merda Travou Mas Esses bugs aqui é lag normal do game mesmo Não parece aqueles partes pretas aqui né Então vai ter que morrer Vai ter que morrer Gente vai Vou fazer um vídeo rapidinho Beleza galera A gente vai matar aquele mestre Aquele mestre ruim Bem complicado mesmo A gente vai matar né Bom galera Lembrando da minha parceria aí Com os caras Com o Ninja Gamer E já esquece Se inscreva no canal dele Beleza Então deixa um like lá também Mas se inscrevam no canais deles Ajudem eles Ajudem eles Beleza galera Conto com a ajuda de vocês lá Beleza Travou aqui Deu uma travada aqui Nossa mano Sou muito viciado nesse game galera Sou muito viciado mesmo Viciado pra caramba Ai Ai travou Ai travadinha né galera Mas vamos fazer o que né Tem que aguardar Tem que aguardar essas travadas Não gosto por causa disso Mas esse é o Kirby Que provavelmente só trava É o Kirby Acho que é porque ele também É muito grande essas coisas Ele visualiza muito o game Então vamos aqui Nossa Ai Certo Pega aqui Isso daqui é uma bateria Ah vamos explodir isso daqui Nossa Travou de novo mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Trava não Trava não Velho Pelo amor de Deus Tá travando pra caramba Velho Não gosto muito disso Mas vai ser um vídeo bem rapidinho Galera Vamos derrotar Que bobo Vamos derrotar aquele boss Balls 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 Mas tá dando uns Prankias 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 Aqui Travando muito né Mas vamos Vamos matar Vamos matar esse bicho Vamos matar esse bicho Vamos matar Vamos matar Então É isso galera É Tamo matando aqui Conseguimos O primeiro vidro já Do espelho Acho que faltam cinco Partes Obrigado por ter assistido Galera Esse foi um episódio rapidinho Obrigado por ter assistido E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau